A CIDADE NO BRASIL 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 Para onde é que ele foi? Viram-no? Talvez tenha subido a vedação! Não, os lobos não trepam. Vamos ver do outro lado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá! Somos a Comissão Oficial de Boas-Vindas e só queríamos dizer... Hã? Onde é que ela está? Aqui em baixo! Ajudem-me, por favor! Eles cercaram tudo! Ouviram? O que é que se passa? Parecia um som elétrico! Que rude! Acho melhor fazermos alguma coisa Ah, claro! Mas... Será que há tempo para comermos qualquer coisa? Ali! No beco! Vamos! Monstrinhas, vamos a isto! Oi! Há uma falha de energia? O que é que se passa? O que é isto? Estão a ver qualquer coisa? Ali! Não o deixem seguir! Vão! 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 O que é isso? Eu tenho que ir ao vivo! Veja! Veja! Vão, tchau! Veja! Veja! E aí